A Câmara Municipal de Viseu acaba de apresentar um plano para revitalizar o centro histórico. O plano estratégico Viseu Viva teve em linha de conta 152 propostas dos vizienses e será implantado ao longo da próxima década. Entre abril e junho do quarenteno, a Câmara de Viseu promoveu o debate público, sendo agora apresentadas as ideias para revitalizar o centro histórico. Esta ideia reproduz, por um lado, a ideia central deste desígnio, por um lado, devolver uma vida pujante ao centro histórico e restituir-lhe um novo tempo áureo, no fundo, permitir que este centro histórico volte a ter a alma que já teve. Este plano é a consequência prática da estratégia que submetemos ao debate público e que foi enriquecida com os contributos e as opiniões dos nossos cidadãos. Pusemos no terreno um debate público sem paralelo em Viseu. Não nos atrapalhámos com isso, antes que o contrário. Eu próprio estive presente em 10 das 11 debates que foram feitos e foi muito enriquecedor para mim. Ao todo, contámos com 152 propostas apresentadas eletrónica e presencialmente e 342 cidadãos ou organizações participativas e em 11 sessões participativas. Entre as propostas foram identificadas 30 preocupações-chave, com destaque para a criação de novas áreas de estacionamento, limitação total ou parcial do trânsito automóvel e estacionamento no Adra da Sé, disciplina horária de funcionamento de estabelecimentos à noite, incentivo à insonorização e proteção acústica e edificado, incentivo à atração de lojas âncora, adoção de uma agenda de eventos de animação para todo o ano, promoção de feiras no mercado 2 de maio, desenvolvimento do centro comercial a céu aberto e criação de residências para estudantes, entre outras. Este debate público pelo centro histórico foi uma experiência ganhadora e o debate público dá trabalho, mas este documento prova que dá bons frutos. E, portanto, vale a pena pelos resultados a que chegámos e vale muito mais a pena pela mobilização social que construímos. Já o disse e repito, a participação das pessoas e a vontade das populações é a única mola da mudança. A convicção que temos é que com este plano de ação para a revitalização do centro histórico de Viseu ficamos dotados de um instrumento moderno, ágil, objetivo, que penso que a generalidade dos vizinhos irão rever nele, até porque vão reconhecer aqui algumas das suas ideias, e, sobretudo, também um documento, um plano, que nos vai permitir, ao longo desta década em que o queremos implantar, poder não ficarmos excessivamente amarrados em algumas vezes a decisões que possam ser corrigidas.